Como é que se chama? Um bludogue francês, um bludogue, ou o que é? Ela deu-me dois sucos na porta de... nas guardas de... E aqui o pai bateu uma... E qual pai? Para de se chamar pai, caralho! Foda-se! Não sou pai nenhum, caralho! Eu vou te dizer uma coisa... Pai é um bacão que tava um cabrão da polícia, pá! Houve uma coisa... Mô pai... Foda-se! O bacão é adotado, tu... Deixa-me falar, deixa-me falar... Mô pai... É o bacão que é adotado, tu és o meu pai biológico, entendes? E a partir do momento... Oh caralho, para de me chamar pai! Meu cabrão! A partir do momento em que ela não aparece na foto de família, eu sou o filho preferido! Oh pá, foda-se! Oh caralho, tu tá avisado, tu não voltas a dizer que eu sou o teu pai! É o filho preferido, caralho! Oh pá, queres ver os 70 aí? Sou... É assim, eu vou te dizer uma coisa... Eu... Quero que o teu tesouro se foda, pá! O que eu queria mesmo... Eeeeh... Que é isso, pá? É a minha cliente! Então qual é o nome dela? Jéssica! Jéssica o quê? Freitas! Freitas? Então ela vai-me falar inglês, americano e o caralho... Vem ver... Vem ver... Olha, mas olha lá... Já estou... Oh, olha! Olha! É o namorado dela! É o namorado dela ou quê? Oh caralho! Eu não sei! Estamos de reembolsos! Muito mais é andar daqui para fora! Bora! Puta foda! Olha! Ah pois! Este cabrão... Olha! Este cabrão cagou-te na vida é? Tocura! Ainda nem abri! Ainda nem abri! Já estou a pedir reembolsos! Cagou-te na vida é aquele merdas! Ah... Devia ser o namorado dela ou caralho! Ah... 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 Agora vou ter que fazer um filme! Tu para já quieto! Mas estás a vim... Comigo? Eu tenho que tomar uma pastilha de tanta paciência para te atras... Foi! Oh! Tens alguma coisa para me dizer? Tenho! Ah... Arrangi o número do gajo! Queres o número ou não? Quero! Dá-me! Do... Calma! Fica tudo tranquilo comigo! Dá-me o número do gajo, se faz favor! Não! Espera aí! Todas as coisas entre nós têm que ficar bem! Está bem! Ficam! Ficam bem! Não te preocupes! Fic... Jura! Jura pela tua morte! Juro! Já lá está meu! Assina que eu não tenho self! Ah! No grande problema é esse! Mas nem sequer me banhas foder puta da cabeça! certas um 3.0 o que significa muito para mim não é que ele queira não é que isso queiram ter mais alguém nesta relação não é 3, é 2 mas aqui além de tu já teres perdido os 3 aqui nós apenas ganhamos com esse número Benny aceitas casar comigo os dois neste caso foda-se por amor de Deus por amor de Deus aceitas vamos 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 aqui estamos vamos vamos Quebra, você salvou? Mano, acredito! Da Walth Tower, amigo. Vamos abrir uma torre. Eu f***i minhas negras! Eu f***i minhas negras, caralho! F***s, eu coloquei dois chicos! Vamos lá. Onde está esse cara? Me colocava o cara. Mano, eu matei dois chicos e nem contou nenhum kill para mim. Oh, está lá, está lá em cima. Com caralho, que por causa que ele está a pedir essas azeiteiras por caralho, ai nosso senhor. Ei, tu andas a aturar agora. Ai, caralho. Ai, caralho.